E aí galera, mais um menino aqui no canal e hoje eu vou estar jogando survival para vocês Deixa eu ajustar aqui, não tem um apoio Bora jogar né Ó, vamos clicar aqui ó, clica em ok Bora Depois eu vou fazer um vídeo com meu amigo, tá galera Olha, só para não descobrir a ação Eu quero ser um killer mod né Eu quero ser um monstro e sobrevivente Vamos escolher quem? Ó Não brinca né Não brinca, eu vou ser Slender Vou ser Slender Ai que que é isso, tem um rival ali Galera, tem um rival aqui Para vocês saberem, não fica com medo, eu também sou monstro, eles são meus amigos Tá bom, bora Ninguém merece Ai, caramba Agora, agora Agora o vídeo humano Bora Bora, eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei, bora 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 Oi, azar Oi, azar Oi, azar Oi, azar Silva E é, eu tô gravando o vídeo Patrão Chega, Ju Peraí, eu tô gravando o vídeo, mãe Tô gravando o vídeo, mãe Vai Vai Isso aí É isso aí Bora Serve Vai Vem, linda, linda Eu achei Eu peguei Eu peguei Eu não sei se eu peguei Mas talvez eu peguei Galera, vocês saberem que eu sou o mito daqui Eu sou o rei, eu tenho a coroa É, eu sou o rei É, eu sou o rei Tudo... E era tudo morto, né Tudo morto Tudo morto Tudo morto Porque eu sei Nós tudo pujilindra Vamos Tudo pujilindra Tudo pujilindra Tudo pujilindra Tudo pujilindra Tudo pujilindra Vai Tudo pujilindra Vira aqui Vai todo mundo pro chilindro Vai todo mundo pro chilindro Limitando Aita! Era aquele Galera do céu Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E tchau! Ah!